Viviane Borges, psicóloga do Hospital Bom Samaritano, que vocês já tiveram a oportunidade de vê-la em reportagem. Hoje está aqui conosco ao vivo. Bom dia, Viviane. É um prazer recebê-la. Bom dia, Tessa. É um prazer todo meu. Pois é, tem feito realmente um sucesso muito grande esse seu trabalho lá no Hospital Bom Samaritano com as mamães e futuras mamães. É verdade, Tessa. O Hospital Samaritano, né, cada dia mais está buscando um atendimento mais humanizado às mães, às gestantes, parturientes, orientando essas mães, apoiando na questão da amamentação, nos cuidados com o bebê. Que boa, né? Agora, nós estamos falando de técnicas revolucionárias para cuidar do bebê. E podemos ver, assistir, você em loco, você colocando o bebê no balde. O balde por quê? E não a banheira. Nós já explicamos, mas explica você melhor do que eu. Sim. Tessa, o balde, ele recria o ambiente materno, recria o útero materno da mãe. Acontece quando o bebê é colocado na banheira, ele lembra daquele meio aquático. E de repente ele assusta, porque não tem nada para ele tocar. Verdade. A barriga, poucos lugares são tão apertados, aquecidos com a barriga, contra o útero materno. Que deve ser confortável para o bebê, né? Sim. E o bebê, então, ele tenta pegar alguma coisa e ele não consegue, tá? De barriguinha para cima. É uma posição desconfortável para ele. E quando ele é colocado no útero, ele lembra, né? Opa, isso aqui parece a barriga da minha mãe. Quando ele é colocado no balde, então. Isso, quando é colocado no balde. E ele recria esse ambiente materno da mãe. Como é que tem sido? Olha aí, olha que gracinha. Ah, mas nós mostramos. E tem bebê que dorme nessa hora, né? Ele se imagina no útero materno. De onde ele saiu há tão pouquinho tempo? Isso. Até com quantos meses a gente pode dar esse banhozinho de balde no bebê? Esse banho, ele pode ser dado até seis meses, oito meses, até o bebê caber dentro do balde. Ah, e depois ele já vai acostumar, já vai esquecer a barriga, né? Vai esquecer. Na verdade, é uma questão da adaptação, né? A nossa preocupação é que a criança tenha uma adaptação a esse mundão de fora aqui. Isso. Agora, conta pra nós como as mamães têm recebido essas orientações no Hospital Bom Samaritano e orientações que são dadas sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Isso. Todas as mamães que ganham seus nenéns no Hospital Bom Samaritano, elas recebem essa orientação. Quanto aos cuidados com o bebê, quanto ao choro do bebê, técnicas para acalmar o bebê, banho, troca de fralda, e a amamentação também. As mães que têm dificuldade em alentamento materno, elas são orientadas. São feitas correções para que o bebê possa conseguir amamentar com sucesso. E todo bebê pode conseguir alimentar com sucesso? Sim. Todo bebê, ele... todo bebê, ele mama, todo bebê, ele suga. E toda mãe, ela produz leite. Acontece que nós temos que ter... não podemos desistir. Às vezes o bebê pode apresentar algumas dificuldades, mas logo que a gente começa a insistir com o bebê, colocando ele no peito, na verdade, uma boa orientação e boa vontade de colocar o bebê no peito, o bebê suga. Então, essa história de mamãe falar, a mamãezinha falar, ah, meu leite não prestou, ele não serviu, secou. Tem isso? Tem muito isso. Na verdade, né, é um mito. É um mito. É um mito do leite que secou, o mito do leite fraco. Ah, o leite é pouco? Isso, o leite é pouco. É uma questão da cultura. A mãe não sabe explicar, pô, eu não consegui amamentar meu filho, eu não tive sucesso. Então, aconteceu alguma coisa comigo, já é da mãe, né? É, já é da mãe. Já é da mãe. Ela já é uma questão de inferioridade que ela sente. Eu não fui suficientemente para alimentar o meu filho, porque meu leite foi pouco, meu leite foi fraco. Na verdade, a gente faz essas orientações para a mãe, nessa questão desses mitos. É bem dinâmico essa consultoria que a gente dá lá. É uma consultoria, é pele natal, né? É uma consultoria, consultoria para todas as mães. E a mãe, ela sai segura. Na verdade, é a autoconfiança da mãe atrapalhada. Olha que beleza. E se a mamãe não tiver tido o seu bebê no Hospital Bom Samaritano, pode procurar o hospital também? Pode, pode sim. Todos os meses, todo mês, no dia 9, às 3 horas, é realizado cursos para mães. Gratuito, Tessa. Dia 9 agora tem? Dia 9 agora tem. Técnicas Chantala, massagem para bebês. Massagem para bebês. A gente tem essa imagem dando massagem aí também, na nossa matéria. São as imagens finais, onde a mãe está trabalhando. Chantala, de onde vem essa massagem? Veio da Índia. Da Índia. É uma história muito bonita, né? Que Frederic Le Boyer, que é um obstetra, né? Em 1970, ele foi visitar a Índia. E chegando lá, ele viu... Ele viu isso. Ele viu isso. Ele deparou com uma mãe massageando o bebê. Ele percebeu que por mais que aquela região fosse pobre, né? As crianças eram sadias. Elas tinham um tondos muscular muito forte. E é a questão dessa massagem. E essa massagem ajuda a mãe a criar um vínculo com o filho, a fortalecer esse vínculo dela com o filho. E através dessa massagem, o bebê fica mais calminho? Fica. Sem os gases? Porque muitos gases que... Isso. Além desse fortalecimento do vínculo da mãe com o filho, do contato de pele, olhos nos olhos, mais ou menos como a amamentação proporciona. A criança está ali de frente para a mãe, a mãe massageando a criança, olhando para aquele filho. É um contato como se fosse o vínculo da amamentação mesmo. Na Índia, é tão comum quanto amamentar. Ah, tá. E ajuda a minimizar as cólicas do bebê. Ajuda o bebê a dormir melhor. É bom fazer, Tessa, essa massagem chantala, essa técnica, né? Que tem toda uma técnica para fazer ela, que nós vamos... Eu vou ensinar as mães no dia nove. Então nós vamos ter que mostrar isso, nós vamos ter que mostrar isso. Porque nós queremos aprender também para ensinar, não é não? Ensinar os nossos telespectadores aí. Dia nove, que horas que vai ser? Vai ser às três horas da tarde. Todas as mamães podem vir, chegar ao Hospital Samaritano. Então vamos falar, olhando para aquela câmera, para poder você convidar. Vamos lá. Então, todas as mães estão convidadas a participar no próximo dia nove do curso Chantala, massagem para bebês. O curso, ele é totalmente gratuito. É só a mãe ir com o seu bebê e levar um óleo ou um cremezinho. Já é acostumado a massagear o bebê, já é acostumado a usar no bebê. E as gestantes também podem participar. Mamães que pretendem ter filhos também podem participar. É só levar uma boneca. A avó também pode? A avó também pode, claro. Eu não tenho neta, bebê, mas aí às vezes eu ainda vou ter neto bebê, né? Claro. É isso mesmo. Que beleza. Então estão convidados, vocês todas estão convidadas. E se algum papai quiser assistir? Com certeza, pode participar. Será um prazer receber esses pais. Então estão todos convidados. Agora, Viviana, quero cumprimentá-la por esse trabalho belíssimo que você está desenvolvendo no Hospital Bom Samaritano. Nós que já conhecemos, já mostramos a maternidade do hospital. O hospital é nosso parceiro. A gente está sempre mostrando alguma novidade, né? Do Bom Samaritano. Então eu quero cumprimentá-la porque nunca, eu nunca soube de uma psicóloga voltada para esse lado que tivesse feito um trabalho no hospital como você está fazendo. Obrigada, Tê. Você fez algum curso de especialização nesse? Fiz, fiz sim. Eu sou consultora em eletamento materno, sou educadora perinatal e professora de xantala também. Xantala, pois é. Agora, pode fazer xantala em adulto também? Ai, seria bom, né? Seria bom receber uma massagem dessa e depois um banho, né? Ou furor. Oh, velho. Seria ótimo. Pois, menina, isso aí. Está aí, caso a pensar. Obrigada pela presença e até a próxima oportunidade. Até o dia 9. Obrigada. Tá bom? Se Deus quiser...